Todo mundo? Sim. Vai, dá pra pronto logo, mano. Eu quero jogar. Tô louco pra jogar uma mega rampa. Baixa a sua empolga aí, amigo. Não, tô louco pra jogar uma mega rampa. Alguém apostou 20 mil em mim? Caralho, quem apostou 20 mil em mim? Vocês são malucos, era? Are you crazy, bitch? Boom, bitch. Vambora, vambora. Deixa eu colocar uma música em que show aqui. É um barulhinho sem direitos autorais pra vocês. Pô, cadê essa aqui, tio? Vamo lá, gente. Ih, começou a fazenda de tempo. Foi, show. Pusta, meu filho. Papô! Vou ver quem vai ser o bom hoje. Ah, bugou o checkpoint já? Sério? Pô, tem geral que tava por último que pegou e eu não. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Meti o pé. Tomei no cu. Nossa, o que o maluco tá fazendo em cima da montanha, mano? O maluco subiu da montanha e passou, velho. Ó, gente, aqui é piloto, aqui é piloto, cuzão. Caralho! Ah, mas que eu fui mudar muito. Ah, quem é morrer? Ah, é, agora sim. Opa, opa, opa. Nossa, o frame rate tá como? Porque isso aqui vira vídeo. Pra você que tá vendo isso aqui em vídeo, eu tô gravando isso aqui ao vivo na Azul. Tem live todo dia lá. Tá aqui na descrição, é nóis. Ah, porra, que mentira. Mentira. Tem que passar o de first, tem que passar o de first. Mentira. Tem que passar o de first. Ah, não peguei checkpoint, filha da puta. Fudeu, se fudeu. Não foi um pouco do jeito, né? Ah, eu não peguei checkpoint também, eu passei de first, não peguei checkpoint também. Ah, eu não peguei, vai tomar no cu. Filha da puta, mano. O Lipo falou que não tinha pego, aí eu peguei e joguei o carro pra cima, porque eu achei que era longe, mas não era longe. Ué, eu peguei, amigos, o checkpoint. Como assim? Eu não consigo fazer esses rides aí, mano. Amigo, espera, eu tô em segundo. Você é um murrão, Snap. Ah, eu fiquei triste agora, mano. Eu passo o bagulho de primeira pra não pegar o checkpoint. Bom, eu passei, eu só sei disso. Caguei. Viram por que minha live é melhor? Porque eu passo dos bagulho. What? É, você só não consegue ver porque fica travando, mas ele passa, galera. Vai lá. Não tá travando, não. Vem ver. Vem ver se tá travando. Tuas trugussas. Trugussas. Mas só... Mano, agora eu não consigo mais passar. É sempre assim, eu passo de primeira e erro. É sempre que eu que faço de primeira e passo uma cagada, eu não passo nunca mais. Caralho, já acabou. Ah, eu errei. Eu errei. Burro. Burro, tio. Burro. Caramba, mano. Ah, cacete, eu não acredito, velho. Mano, eu não consigo mais, velho. Por que que eu vou fazer isso, velho? Eu tô aqui me concentrando pra tentar passar dos moleque, velho. Ah, mano. Tem que bater. Ah, minha nossa senhora, velho. Na moral. Vambora. Eu já errei duas vezes, velho. Eu fiz de first essa porra aqui e errei duas já. Ah, são duas voltas, velho, que agora eu vou concentrar. Então agora eu vou passar, galera. Pra ver como a concentração é o esquema da parada. Tá me zoando que eu passei do lado e não peguei essa posse do checkpoint, velho. Checking point. É difícil, tá difícil. Ah, mano. Caralho, meu carro tá perdendo controle, tio. Que merda aí. Roubaram o meu segundo lugar. Oh, meu Deus. Tá de sacanagem com a minha cara que eu vou começar a tomar uma N.C. nessa porra já. Não é você o bonzão aí, não, velho? Ô, Lipão. Mas eu sou o Lipão. Caramba. O Lipão tá me bom. Eu não tô conseguindo, velho. Eu não tô conseguindo. Terminei. Terminei a corrida. Cadê o Stenek que disse que é o piloto? Cadê? Não, eu ganhei de mim que eu não fizão. Nunca fale. Nunca fale. Eu vou tomar a N.C. de novo. Ah, não, velho. Eu tava em segundo, mano. Eu tava em segundo no bagulho e travei agora. Tô em nona aqui, preso. Aff, que disto. Meu Deus do céu. Eu dei a vida, sério. Olha, mó tetinha. Mó tetinha. Eu não consigo! Filho da puta! Chola mais, meu filho. Consegui. E, Lipão, você testou. Lipão, você já fez isso aqui, né, Lipão? Já, ele já fez. Não, com certeza já fez. Fez porque eu peguei no canal dele. Já fez, já fez. É, eu admiro no teu canal. Eu já vi esse vídeo aqui no teu canal. Olha no meu canal, então. Eu roubo o corredor do Lipão. Ah, Lipão. E as que você joga offline? Ah, consegui, amigos. Eu só trabalho com provas, meu filho. Nossa. Eu consegui, amigos. O Drizze vai tomar NC, mesmo. Ah, mano. Eu não consegui isso aqui. Mano, não chega no checkpoint, velho. É a quarta vez que eu passo. Como não chega, amigo? É só parar na ponte e ir dirigindo. Como assim? Então, não. Mas o checkpoint fica fora do chão, mano. O galhado vai vir também, não. Não fica, não. Não fica fora do chão. Fica, fica, fica. Não fica. O segundo não fica, então. Acabei de passar embaixo dele, Patife. Como não fica, mano? O quê? Gente, eu tenho certeza que eu aterrizei. Jesus! Jesus! Caralho, que buzina daquela. Vim da live do Drizze, ele não consegue passar o desafio. Só queria ler esse comentário. Agora, Patife, de inventar comentários aí, Patife. Fica inventando comentários. É mentira, mania com o MT. É mentira? Ah, não. Vou ler o comentário aqui, ó. Vim da live do Patife porque fica travando pra caralho. Isso aí, galera. Mentira, gente. Manda aí se tá travando pra caralho. Não tá. Não tá. Tá bem, tá aqui, ó. Vocês querem ver um moleque imitar no GTA? Vem pra live do Lipão. Vem pra barba do Lipão que o Lipão testa a corrida, galera. Eu vou ver ele passando tudo primeiro. Azul.v.br. Lipão. O moleque mais mito do GTA, rapaz. O mais mito do GTA. Olha, rapaz. Tô triste. Não vou nem comentar. Essa aqui não existiu. Patife, o rei do NC. Não sou rei do NC, não. Aliás, vamos lá. Manda o NC lá no canal do Drizzy. Parem de NC. Não manda, não. Não manda aí. Vocês estão na live do Drizzy e NC. Drizzy tomou o NC? Tomei o NC. Mas é só pro Lipão que eu tô feliz, mano. Vai passar o vídeo intenzional. Vou deixar ele feliz. Vou até pôr o boné aqui pra trair hardal. Tá bom. Tá, mas não. Foi injusto, mano. Eu passei de primeiro o bagulho, não peguei o checkpoint. Passei quatro vezes a parada, não peguei o checkpoint, entendeu? Eu também, amigo. Foi injustiça. Fierstei e depois na segunda volta tomei aonde? No Toba. Tobinha. Roubou um milhão, caralho! É nóis, Lex. Pega, vamos lá. Volta 600 mil só. O Drizzy absolutamente não é mais aquele, amigos. Absolutamente. Viu o Patoffi depois e você pega sempre na gravação que o X-Split faz, né? Isso, querido. Três, emite o Lipão, testa essa corrida também. Eu vou começar a testar também, mano. Fazer igual o Lipão mesmo. Coloca no mínimo umas quatro voltas. Quatro? Olha, ele testou já, mano. Não, porque olha só ali o recorde. 50 segundos. Mas o recorde, Lipão, é um cara. Não, mas... Não, então, é pra dar pelo menos uns 5 minutos de vídeo. Vai pro tipo. Tá, vai. Quatro voltas. Mas mais do que um minuto a gente não leva, não, pra fazer isso. Ô, Lipão, eu levo 15. Não, o Lipão já testou, mano. Tenho certeza. A gente tava com tanta convicção do tempo do bagulho. Posso começar, gente? Vou começar, tá? Vai. Pode começar que o bagulho aqui tá doido. Eu vou tirar a música aqui, pessoal. Que depois, quem sabe, isso aqui vai virar um vídeo. Eita, nóis. Olha, a parede de NC tá subindo aqui pro Drizzy. Olha que lindo. Olha que lindo. Não, manda na minha live, galera. Vem na minha live mandar pra mim. Eu adoro quando vocês mandam aqui na minha live. Vem aqui, eu passo pra ele. Cada, ó. Um NC, dois NC. NC aí do Necro. NC do Miguel. NC. Isso aí, galera. Bota o NC. Ó, aqui na minha também tá com a parede de NC tua, bopo, Tip. O que que foi? Aqui tá o Xola Mais, meu filho.